Oi, eu sou o Matheus Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um GKPB em Vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar do Burger King que tá trazendo o Hexa Stacker, o seu sanduíche com seis hambúrgueres que vem pra ver se a gente consegue finalmente trazer o Hexa pro Brasil. Vamos falar também da loja da Boticário que foi totalmente customizada pra celebrar o Stranger Things Day. E ainda vamos falar de Heinz que tá trazendo uma edição limitada com memes famosos da internet no seu rótulo. Então aguenta aí que depois da vinheta eu vou chamar os três destaques dessa semana no GKPB. Solta a vinheta. E com o terceiro lugar no GKPB na semana ficou o post. Heinz cria edição limitada de rótulo de ketchup com memes famosos. Nos últimos tempos a gente tem visto diversas marcas fazerem esforços aí pra conseguirem se comunicar de uma maneira eficiente e interessante com o público jovem, né? E a Heinz vem justamente nesse sentido trazendo rótulos em edição limitada que buscam celebrar um pouco dessa cultura dos memes na internet. Então esses rótulos eles chegam ali com ilustrações do Flork, né? Que é aquele bichinho super bonitinho com diversas frases, né? Que vêm de memes aí de diversos momentos da internet, né? Então entre as principais frases que a gente tem estão ali, ó. Já amanhece cansada, dias de luta, dias de luta, mó paz, sem tempo irmão, se juntas já causa, imagina juntas e bota um cropped e reage. Essas embalagens já estão disponíveis à venda, mas infelizmente só pro público de São Paulo e Rio de Janeiro e utilizando ali o iFood Express. A gente espera que essa ação seja um sucesso, né? Como foi inclusive a publicação que a gente fez lá no nosso Instagram. E a Heinz decida expandir um pouco essa ação e vocês de todo o Brasil consigam ter acesso. E como segundo lugar no GKPB nessa semana ficou o post Stranger Things Day. Boticário faz ação imersiva com o mundo invertido. No último domingo aconteceu o Stranger Things Day, que é aquele dia que a gente celebra todo esse universo, né? De Stranger Things construído pela Netflix. E pra celebrar a data, então, o pessoal de Boticário que recém lançou aí, né? Uma coleção com diversos itens inspirados em Stranger Things decidiu customizar uma das suas unidades e criou ali uma ação totalmente imersiva pra trazer o público dentro dessa história. A loja é totalmente customizada, então só chegando na frente dela a gente já pode notar que tem alguns tentáculos saindo ali das janelas, né? Tem uma aplicação, né? Que simula como se fosse um céu todo avermelhado que a gente encontra na série. E o próprio letreiro ali, né? Do Boticário tá invertido. Dentro da loja o público encontra, claro, mais itens ali que vão remeter ao universo de Stranger Things e produtos licenciados pela Boticário lançados em parceria com a Netflix. Essa loja fica, olha só, na Rua dos Pinheiros, número 315, aqui na cidade de São Paulo e fica aberta de segunda a sábado das 10h às 20h e domingos e feriados das 11h às 17h. Então, se você quiser, dá pra ir lá conferir as novidades e ainda fazer uma foto no segundo andar com um espaço totalmente instagramável pro público que for até lá. E com a medalha de ônibus de KPB na semana ficou o post Burger King lança Exa Stacker em edição limitada. O Burger King vem fazendo uma série de ativações, né? A gente já viu aí combo do Bob Esponja, a gente viu ativações de Halloween, a gente viu agora mais recente uma ativação inclusive com Call of Duty que ficou super bacana e agora é a vez da gente ver a rede apostar então em uma coisa mais brasileira, né? Com o Exa Stacker. Assim como o próprio nome indica, né? O Exa Stacker, olha só, é feito com 6 hambúrgueres, molho stacker, 3 fatias de bacon e queijo cheddar fatiado que de acordo com a própria rede dá aí o grande diferencial do sanduíche. E caso você seja um dos corajosos aí a enfrentar um sanduíche com inacreditáveis 6 hambúrgueres dentro, o Exa Stacker já tá disponível aí nos restaurantes do Burger King espalhados por todo o Brasil. E esse foi o nosso GKPB em vídeo número 396, se você gostou desse vídeo dá o seu curtir pra gente aí embaixo e se inscreve no nosso canal que você vai ajudar a gente pra caramba. Se você não gostou ou tem qualquer feedback, você pode fazer isso em qualquer momento nos comentários aí embaixo ou mandando pra gente nas nossas redes sociais. O GKPB tá presente nas principais redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou TikTok, é só procurar lá por GKPB e se conectar com a gente. Se você quiser pode se conectar também comigo nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí no vídeo. O nosso site você já conhece é o gkpb.com.br. A gente se vê na semana que vem, um abraço e até lá. Falou!